Definitivamente a vida do concurseiro militar não tá fácil, né? Não tá fácil pra ninguém. E aí, além das questões da ESA, né, que foram anuladas, aí cerca de 5 a 6 questões que foram anuladas no todo, o que prejudicou muita, muita, muita gente por irresponsabilidade do exército, a gente agora também tem a SpaceX tendo aí uma foto de um aluno vazando a foto, fazendo a prova. Cara, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, a pessoa se prepara o ano inteiro, aí um irresponsável, um imbecil vai gravar, vai tirar fotinha na hora da prova e é tão burro que nem tapou o nome. Então ainda tinha o nome dele, postou no Instagram dele, não sei o que ele tava pensando na cabeça dele, sei que isso pode acarretar sim na anulação da prova. Só que de duas, uma, ou pode anular a prova inteira e ter um novo concurso, ou pode anular a prova dele, porque o nome dele tava exposto lá, então já sabem quem é, vão atrás da pessoa e vão anular a prova dele e validar o concurso. Mesmo assim, nós ainda teríamos provavelmente muitas reclamações, porque quem se prejudicou na prova, quem foi mal, provavelmente vai querer reclamar, vai entrar em processo contra o exército, isso vai causar muitas e muitas dores de cabeça para o exército. Então talvez pra solucionar o problema de uma vez por todas e não ficar nenhum tipo de resquício, anula a prova e faz uma nova prova, ou anula só a prova dele e encara os processos que teriam contra o exército de qualquer forma. Só que se não fizer nada, aí sim o exército com certeza vai ter muito problema encarando diversos milhares de processos que vão gerar muitas dores de cabeça. Alguma coisa vai ser feita, ou a prova dele vai ser anulada, ou a prova como um todo vai ser anulada e uma nova prova vai ser feita. A notícia boa é, cara, se você tá estudando, se você tá papirando, se você papirou aí ao longo desse ano, você tá tranquilo, tá? Por quê? Porque se você papirou, você pode ter ido bem nessa prova, você vai bem em outra prova, e provavelmente como a prova vai ser feita às pressas, ela vai ser uma prova do dia pra noite, pra ser montada, ela provavelmente não vai ser mais difícil que a prova anterior. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo pra você ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então, voltando a falar o que eu tava falando, cara, provavelmente a prova vai vir num nível um pouco mais fácil, então até pra quem estudou vai ser bem mais fácil. Pra quem não estudou, pra quem não papirou o ano todo, tá ferrado, filho. Tá ferrado, pô. Tá ferrado de qualquer jeito. Você tá no barro, tá na vala, de qualquer jeito. Se é na prova fácil, se é na prova difícil, você tá mal, pô. Você vai ter que estudar outro ano. Esquece. Mas pra quem papirou, isso pode ser uma chance, inclusive pras pessoas que papiraram foram mal, né? Às vezes a pessoa fica com o emocional abalado, tem aí uma nova chance de entrar na PrEP se a prova for anulada, ou, caso contrário, se a prova não for anulada, anular só a prova do rapaz, do imbecil, que decidiu tirar uma fotinha na hora da prova, a gente vai ter aí muitas reclamações, com certeza, mas, obviamente, muito menos reclamação se não tivessem feito nada. Beleza, minha galera? Então, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos pra ver o que a PrEP vai decidir fazer com relação a essa prova. Tamo junto, rumo à sua aprovação. Um abraço.